É com muita satisfação e de certa forma é um ponto de chegada, mas também um ponto de partida a criação dessa rádio aos moldes que ela está sendo criada. Os esforços foram redobrados de modo que nós hoje estamos aqui frente a uma estrutura que ainda é pequena, que ainda é modesta, mas o suficiente para conversarmos com os colegas que trabalham na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas também com a comunidade do entorno, com as pessoas que vivem na Grande Recife, que vivem no estado de Pernambuco, mas também com muitos colegas que têm também um interesse e dialogam com essa temática da agroecologia. Essa é uma rádio que nasce com uma identidade muito clara, seus objetivos são bem claros, que é exatamente divulgar os princípios e os conceitos da agroecologia, mas isso não simplesmente, como bem falou para o Sr. Marcos anteriormente, não é de uma mão única, mas de uma mão dupla, em que também os movimentos sociais, também a comunidade, também as organizações não governamentais, terão um espaço privilegiado na programação dessa rádio, na medida em que nós inovamos e criamos um ambiente comunitário em que seus representantes, seja dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, poderão aqui conversar com os seus e apresentar também para a comunidade acadêmica as suas questões, os seus problemas e as suas sugestões do ponto de vista, numa perspectiva da melhoria da sociedade. E esse é, com certeza, um dos nossos objetivos principais, que é abrir a universidade exatamente para aqueles que não têm voz. E nesse sentido, a Rádio Web Agroecologia, ela inova, inova na medida em que, com poucos recursos, nós conseguimos, como já falava anteriormente, criarmos uma estrutura a ponto de colocarmos toda a possibilidade daqueles que não têm voz, utilizarem a sua voz e utilizarem o seu espaço. Então, finalizando a nossa primeira entrevista na Rádio Web, eu gostaria de também parabenizar aqueles colegas que estiveram envolvidos, como o professor Caporal e também a equipe técnica. Agora há pouco chega o Tiago aqui, o Silvio, o Estevam, a Fabiana e outros que também passaram por aqui e deixaram a sua contribuição e tudo isso sob a coordenação do mestre Caporal e que nós temos aqui como um pilar que exatamente vai, junto conosco, desenvolver essa rádio e levar ela exatamente não só para Pernambuco, não só para o Brasil, mas para o mundo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto